Olá Brasil! Bom, como vocês devem ter reparado, eu tenho andado muito ocupada esse ano, ainda mais agora a corrida presidencial nos Estados Unidos. Enfim, uma loucura, eu acho que eu não trabalhava assim desde 1945. Bom, mas de qualquer maneira eu quis aproveitar pra parar e falar um pouquinho com vocês. Depois das imagens das praias no Brasil que eu vi domingo, coisa mais linda, Copacabana lotado. Eu sei que vocês gostam de calor, mas olha, me surpreenderam. Gente, quer prova maior de carinho, dedicação? Eu pedi pra vocês a Amazônia e agora vocês estão me entregando o Pantanal também. Eu fico realmente emocionada, assim. A gente tem representantes no Estado de vocês, sabe? Em todas as esferas do governo. Eu gosto. Eu gosto de vocês. Vocês usam a fé, a religião, a igreja brasileira pra propagar todos os meus conceitos. Parabéns! Menos 9,7% no setor de serviços, no PIB. Foi assim, realmente... Eu esperava um pouquinho mais, mas tá ótimo, tá tudo bem. A gente só precisa ficar um pouco atento no tocante agropecuária que cresceu só 0,4%. Nesse momento que a gente tá vivendo, são eles que financiaram as nossas campanhas. Então, precisa prestar atenção nisso daí. Shut up, Trump! Wait a second! Desculpa, gente. Tá uma loucura. Isso, olha. O meu abraço, meu carinho a todos vocês que lotam praias, bares... Hospitais agora, gente! A! Vocês estão reparando na cor da minha mão, né? Sim. É branca. O diabo tem raça. Ou pelo próximo o dia arem. Tchau.